falar nesse vídeo aqui. Hoje nós vamos falar o seguinte do único jejum que realmente funciona e do assim, aquele único jejum que realmente queima gordura. Eu quero te falar uma coisa aqui, tem jejum que não queima gordura, tem dieta que não queima gordura de jeito nenhum, tem remédio que não emagrece, tem exercício que não emagrece, tem comida que não emagrece nada, mas tem jejum que emagrece de verdade. E hoje você vai aprender um pouquinho mais disso, mas antes eu quero te perguntar uma coisa aqui, antes eu quero te perguntar, quem aqui nessa live precisa de emagrecer? Se você não precisa, não saia, eu quero conversar com você também. Quem que está aqui nessa live hoje que precisa de emagrecer? Me conta aqui. E você que precisa de emagrecer? Me fala o seguinte, quantos quilos você precisa de emagrecer? Segundo dia de firme já, parabéns, vamos firme. Quantos quilos? Me conta aqui. vai ajudar. Quantos quilos? 5, 15, 8, 10. Eu te desafio a você seguir o que eu vou te falar nessa live de hoje e perder? Não só esses quilos, mas o que esses quilos tem trazido de peso para a sua vida. Quem aqui está com dores no corpo? Sente alguma dor? Dor na cervical? Dor nos ombros? Dor nas costas? Dor na lombar? Dor nos joelhos? Dor na sola dos pés? Dor no corpo? Quem tem aquela dor no corpo? Quem aqui, além dessas dores no corpo, está com processo de artrite, de artrose? Está com algum processo inflamatório? Quem aqui está com algum cisto? Algum mioma? Algum problema de saúde? Gastrite? Refluxo? Gordura no fígado? Hipotireoidismo? Quem aqui está passando a menopausa? Me conta aqui. Intestino não funciona de jeito nenhum? Está sempre inchada, retida? Quem? Essa live, então, é para você. E essa live que eu vou fazer aqui, ela pode e ela vai mudar a sua vida. A live que eu vou te falar aqui hoje, ela tem o poder de mudar a sua vida. Eu sempre estou aqui, eu sempre faço lives, eu sempre faço vídeos. Mas não são todos que têm a força que essa live tem. Essa live aqui, ela tem a força de transformar a sua vida com o que eu vou te ensinar aqui hoje. Mas ela tem uma força imensa para desinchar seu corpo. Para desinflamar o seu intestino. Para regular o açúcar no seu sangue. Para controlar a sua ansiedade, as suas emoções. E por essa live, poder te ajudar tanto. Por esse vídeo que você está vendo, poder te ajudar tanto. E poder ajudar tantas vidas. Em pleno domingo, à noite. Eu quero convidar você para pegar a minha mão nesse momento. Você não vai estar aqui onde eu estou agora. Mas eu estou ao vivo com você. Eu queria que você pegasse caneta e papel aí no lugar que você está agora. Eu queria que você sentasse num lugar bem confortável. Eu queria que você se desligasse de tudo que divide a sua atenção consigo mesmo. Não é nem comigo. É consigo mesmo. Porque se você deixar algo tirar a sua atenção agora. Você vai perder um avião que está passando e que está te convidando para voar muito alto. E para ir em lugares que você sempre sonhou, mas que você não consegue ir. Porque a sua sabotagem não deixa. Eu vou te colocar dentro desse avião. Mas só escuta o que eu estou te falando. Tira, tire todas as distrações agora. Coloca um fone no seu ouvido. Pega a caneta. Pega papel agora. Senta num lugar bem confortável. Que você precisa de ouvir o que eu tenho para te dizer aqui. Essa live vai salvar a sua vida. E essa live vai salvar a vida de muitas pessoas. Eu acho que eu vou deixar essa live salva depois. Eu não tenho certeza. Então fica nela agora. E eu quero te pedir uma coisa. Eu quero pedir que você me ajude a salvar vidas. Hoje, agora. Como que você me ajuda a salvar vidas? Primeiro você deixa like. Depois, você ativa as notificações para a gente andar junto. Para a gente, daqui para frente, você ter algo para fazer na sua saúde, na sua vida. Você começar a ter uma mudança na sua saúde. Eu quero te ajudar. Então eu quero pedir que você ative as notificações, você que está no YouTube. E eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Que esse vídeo vai salvar muitas vidas. A palavra que está sendo dita aqui nesse vídeo vai salvar vidas. O ensinamento que está aqui, que vai ser dado aqui, irá salvar vidas. Vidas, irá salvar vidas que o seu dedo irá trazer para cá. Que a sua vida vai jogar aqui dentro. Você tem que apertar esse botão aqui. Esse avião. Que hoje eu vou ensinar um hábito que eu chamo de atômico. É um hábito muito forte para o seu corpo. É um hábito muito forte para a sua saúde. É um hábito que já transformou milhares de pessoas. E que vai transformar a sua vida também hoje. Você pode fazer isso? Aperte o like e compartilhe esse vídeo agora, por favor. Sabe, hoje eu estava no culto. E antes de começar aqui com vocês. E ali na hora do culto eu estava sentindo uma presença de Deus tão forte. Eu não sei a sua fé. E isso não tem importância nenhuma nessa live. Mas estou compartilhando isso aqui com vocês. E estava a presença de Deus tão grande naquele culto. Eu estava assim, chorando. Mas é aquele choro gostoso, né? Que você chora na presença de Deus. E aí eu senti aquela coisa tão gostosa aqui, assim, de Deus. Aquele chamado. E eu orei para Deus assim. Olha Deus. Se tivesse um contrato do Senhor na minha frente agora aqui. Ele falou, filho, você assina entregando o controle da sua vida para mim, 100%, para eu fazer a tua vontade na sua vida. Aí na hora eu pensei assim, olha, se eu estivesse esse contrato eu assinaria. Se tivesse uma porta, eu entraria mesmo sem saber o que vai acontecer. Se eu começo a parar no que pode acontecer, se eu começo a parar para pensar no que pode acontecer, me dá um pouco de medo. Meu Deus, mas se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Mas se o Senhor me chamar, eu fecho a porta e entro para não ter como voltar mais. E tem hora na vida da gente que você tem que tomar algumas decisões que não tem como você voltar mais. Tem hora que você tem que pensar. E se tivesse acabando? E se eu não tiver mais uma chance, igual eu estou tendo agora, de escutar o doutor Renato? E se eu não tiver mais uma chance? E se a voz do doutor Renato aqui hoje, se eu apertei esse botão, ela só está tocando no meu ouvido aqui, porque Deus está me dando mais uma chance. Se você abraçar essa chance, vão acontecer muitas coisas na sua vida. Hoje. A partir de hoje. A partir de agora. Você pode construir uma nova jornada. Mas depende de você. Entrar comigo de cabeça nisso. Nessa grande mudança de vida. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Bem-vindo. Eu sou o doutor Renato Silveira. Mestre em Medicina Naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Especialista em Nutriendocrinologia e Farmacêutico. E apaixonado por saúde. Apaixonado pela vida. Apaixonado por pessoas. Apaixonado por Deus. Bora lá, então. Vocês me falaram aqui que vocês precisam de emagrecer. Vocês me falaram aqui que vocês precisam de se livrar das dores. Vocês me falaram aqui que sofro de miomas, cisto. Vocês me falaram aqui que o intestino está preso. Vocês me falaram aqui que não dormem bem. Vocês me falaram aqui que tem algo de errado na saúde de vocês. Vocês me falaram que tem algo aqui na vida de vocês que não está fechando. Que não está legal. Certo ou não? Foi isso? Vocês falaram aqui que a vida de vocês não está redonda. Que a saúde tem algo que não está fechando. E deixa eu fazer outra pergunta aqui. O que você já fez para tentar mudar isso? Quantas vezes você tentou mudar? Quantas vezes você tentou fazer algo diferente? Quantas vezes você tentou fazer uma dieta? Você foi lá e falou. Vou parar de comer carboidrato. Você parou de comer carboidrato 10 dias. Eba, encontrei a vida. Depois você voltou a comer tudo de novo. Engordou mais e descobriu que não tem como viver sem comer carboidrato. Inclusive hoje eu acabei de comer ali o carboidrato. Bacana. Depois eu conto para vocês o que é que foi. Doutor, você come? Claro que eu como. Eu tenho meu método aqui que já transformou milhares de pessoas. Tem que saber comer. E aí você tirou o carboidrato. Depois você não aguentou. Quantas vezes você tentou a dieta do shake? Foi lá no Herba Coisa lá e vou almoçar e jantar shake. Aí emagrece, fica linda, maravilhosa. Depois não aguenta mais ver o cheiro do shake. Esfria, não dava mais para tomar shake. Aí tem que voltar. É ou não é? Quem aqui já tentou? Já foi no curso de coach, no curso de inteligência emocional. E foi maravilhoso o curso de inteligência emocional. Foi lindo. Você foi lá, encontrou com você mesmo, colocou meta na sua vida, colocou coisas para fazer. E ali você chegou segunda-feira animada, falando, vamos para cima. Aí deu na outra segunda, você já tinha voltado tudo atrás. Deu na outra semana, você já tinha desistido de tudo. Você falou, não, eu não tenho força para mudar. Eu até quero mudar, mas eu não tenho força para mudar. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já viu um guru na internet aqui? Alguém que, se for esse cara vai me ajudar. Essa mulher vai me ajudar. Eu achei alguém incrível que vai me ajudar a mudar de vida. Aí você começa a seguir uma semana, duas. Aí ela dá tudo de graça. Quando vê, ela fala, arrasta para cima. Aí você fala, ela quer vender alguma coisa. Não quero mais saber. Quero tudo de graça. E aí você desiste de novo. E parece que você se sente sozinha, frustrada. Parece que ninguém ajuda você. E parece que você já não tem mais força. Parece que você já não tem mais energia para seguir sozinha. Parece que você não tem mais a força que você precisa para durar mais de sete dias num hábito. É isso ou não? Aí eu quero te fazer outra pergunta agora. Antes de te ensinar aqui sobre jejum. Até quando, até quando você quer continuar nesse ciclo que você está vivendo de derrota? Até quando você quer ficar vivendo nesse ciclo? Porque você tem que entender que a primeira coisa que esse ciclo, se eu gera, vou mudar, vou mudar, vou mudar, não adianta, não é para mim. Vou mudar, vou mudar, vou mudar, não adianta, não é para mim. Esse ciclo é o seguinte. Você perde três quilos e engorda seis. Perde cinco e engorda seis. Aqui já, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Engorda. Tomava um remédio, está tomando cinco. Tomava cinco, aparece dez. Enquanto você não sair desse ciclo, cada semana que passar, você vai chegar com um sintoma novo. Cada semana que chegar, cada segunda-feira que começar, que você fala, eu vou começar segunda, ali irá começar mais uma dor, mais um problema. Doutor, eu estou mais inchado aqui na outra semana. Doutor, eu estou mais cansado aqui na outra. Preciso de férias. Tira as férias e não descansa. Enquanto você não sair do ciclo da pereba, não vai mudar. Ciclo do quê, doutor? Ciclo da pereba. É uma ferida que não fecha na sua vida. É uma ferida que não cicatriza. E você não gosta dela. Porque ela faz você voltar para o mesmo lugar. Para os mesmos hábitos. Você está triste, você vai comer. Você está emburrada, você vai comer. Você está ansiosa, você vai comer. E aí vira um ciclo que você come, fica triste, frustrada, olha no espelho e fica mais frustrada ainda. Não sobe na balança, não olha no espelho mais. Não sai, não põe a roupa que quer. Fica se escondendo. Se você não colocar um fim nesse ciclo, ele vai atormentar você para o resto da sua vida. Eu tenho ensinado aqui na internet milhares de pessoas. Eu tenho depoimento de milhares de pessoas. Eu tenho depoimento de alunas assim que tiveram uma história, uma jornada transformada. Famílias transformadas. Eu já tive aqui. E eu sei que a próxima história vai ser a sua. Essas pessoas que tiveram essa vida transformada, elas têm uma coisa em comum. Elas têm um poder de decisão muito firme. Elas têm uma coisa que chama resiliência. Você já ouviu isso? Resiliência. Já ou não? Fala para mim o que é resiliência. Fala para mim aqui. Fala aqui. Todas as minhas alunas que tiveram resiliência estão comigo até hoje. Depois de um ano, de cinco meses, de seis meses, estão comigo e com resultado. O que é resiliência? É a capacidade de lidar com o problema. É a capacidade de lidar com a adversidade. É a capacidade de superar obstáculos. É a capacidade de resistir pressão adversa. É a capacidade de viver independente de traumas. Se você não começar a desenvolver resiliência, você não vai sair desse ciclo. Você não vai sair desse ciclo se você não desenvolver resiliência. Doutor, como que eu resolvo resiliência? Como que eu consigo ter? Não é indo no psicólogo. Não é. Não é indo no psiquiatra. Não é indo nos encontros de coach, que é muito bom, mas não é isso que vai te dar resiliência. Não é. Tem um hormônio que vai te ajudar a ter resiliência. Tem um hormônio que quando sobe no seu corpo, você vai começar a se sentir mais preparada para enfrentar aquilo. Tem um hormônio que quando está no nível certo na sua vida, vem aquela notícia ruim e você consegue lidar. Tem um hormônio aí dentro de você que vem aquela pressão e você consegue lidar. Tem um hormônio aí dentro de você que vem aquela vontade de comer doce, aquela vontade de comer açúcar e ele consegue lidar, porque está tudo bem. Esse hormônio traz você para o controle da sua vida. Esse hormônio traz você para a razão. Esse hormônio traz você para a vida. Enquanto você não restaura esse hormônio seu, a sua vida vira uma bagunça. Esse hormônio é a chave dos outros. Se você não tem esse hormônio em uma quantidade ideal, seu envelhecimento vai ser muito rápido. Se você acha que envelhecimento significa pele cheia de rugas, você está enganado. Quando chegou na pele, aqui por dentro já está muito mais destruído. É esse hormônio que põe a coisa para funcionar. Quando esse hormônio cai, você não tem força de levantar da cama. Quando esse hormônio cai, as dores no seu corpo aumentam cada dia mais. Quando esse hormônio cai, o seu corpo para de desinflamar todos os dias à noite. Quando esse hormônio cai, você para de ter um sono reparador. E aí você começa a ter problemas sociais. O que é problema social? Você começa a brigar com todo mundo, você começa a discutir com todo mundo, você começa a perder a paciência, você começa a perder o saco. Aí você quer largar do seu marido, você quer largar do seu casamento, você quer brigar com seus filhos. Quando esse hormônio cai, ocorre isso que vocês estão vendo aqui. Ansiosa. Qual hormônio? Eu estou vendo quem está com esse hormônio baixo aqui. Eu estou vendo quem está com esse hormônio baixo aqui. Sabe? Como é que hormônio que é, doutor? Mas então fala, doutor. Sabe essa coisa de acessar o futuro logo? Mas acessar o futuro, você não consegue viver o presente de jeito nenhum. Quando esse hormônio está baixo, você fica no passado e no futuro. No passado e no futuro. No passado e no futuro. Quando esse hormônio está baixo, você não controla nada. Tem até um livro aqui. que chama sincronia metabólica. De um médico italiano que chama Walter Pierre Paoli. E do doutor Italo Rashidi, que também é um cara fantástico na fisiologia. Ali eles falam de todos os hormônios. Progesterona, testosterona, DEA. Mas ele chama esse hormônio de maestro dos hormônios. Esse hormônio, ele se chama melatonina. Quem aqui já ouviu falar em melatonina? Os monges tibetanos, tá? Que fazem aquelas meditações bem, bem, assim, longas. Eles são muito estudados. E nos estudos com esses monges, mostra uma função cerebral muito maior. Eles não têm dor. Eles têm uma capacidade de suportar frio. Eles têm uma capacidade de suportar um processo de calor, de dor, de perda. Esses monges. E fizeram um estudo dos hormônios desses monges. E pasmem. A melatonina deles é altíssima. Doutor, por quê? Eles tomam chá? Tomam chá. Mas não é só chá. Eles também fazem meditação. E a meditação, ela tem uma capacidade de emitir uma frequência que estimula a glândula pineal deles. E hoje, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, explica muito o que a tua glândula pineal pode fazer. A glândula pineal, quando ela vai enfraquecendo, quando a glândula pineal vai envelhecendo, sabe o que que acontece? Seu corpo começa a adoecer. Quer que eu te dou um exemplo aqui? Você que está acima do peso. Você não era acima do peso. Você tinha um peso bom. Não é para tomar melatonina. Não adianta, tá? Porque eu vou falar, não adianta. Você estava no peso bom. E você começou a ganhar muito peso. E depois você nunca mais conseguiu voltar. E até pelo contrário. Parece que é uma dificuldade para fazer dieta. É uma dificuldade para parar de comer. É uma dificuldade para deixar de comer. Mas, um pouquinho que você come, você já engorda. Um pouquinho que você come, você já ganha peso. Um pouquinho. Um pouquinho que você olha para a comida, você já ganha um quilo. E desse tempo para cá, toda dieta é um fracasso, todo esforço é um fracasso. E além disso, o que que acontece com você? Tem duas classes. A primeira, você não dorme bem. Você não dorme bem. Chega de noite, sai o sono. Tem gente aqui desse quadro. ó, chega de noite, fica ansiosa, pensa em tudo de ruim que pode acontecer. A perna fica inquieta pra caramba. Dorme no sono. Quando demora para dormir, mas quando dorme tem aquele sono agitadaço. Chega de noite, pensa na conta, no boleto. Você se sente até inteligente de noite. De tanto que sua cabeça funciona. Dá até vontade de trabalhar ali, naquela hora que você deita na cama. Mas se você for trabalhar de verdade, não funciona. É ou não é? Porque pra trabalhar de verdade, você precisa de outros órgãos que eu vou falar aqui. Mas você deita na cama, você se sente até inteligente. Você fala, rapaz, a minha cabeça tá boa. Você pensa em tanto pepino. Só que o que que acontece? Você tem aquele sono cansado. É aquele sono que você acorda morto. É aquele sono que você acorda destruído. É aquele sono que você acorda cansado. E durante o dia, você pode ficar cansada. Melatonina baixa. Quer um outro sintoma de melatonina baixa aqui? Um outro grupo de pessoa, é aquele grupo de pessoas assim, tem sono o dia inteiro. Dorme, 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 não descansa. Fala, eu tenho sono. Não, você não tem sono. Você não tem sono. Mentira. Você tem um cansaço. Pelo contrário. Você não tem sono. O sono que você tem, ele não te descansa. E aí você não consegue dormir bem. Então, por você não dormir bem, você tá sempre sonolenta. Quem aqui é assim? Tá sempre com sono. Quer dormir, 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 dormir. Mas é um sono que não descansa. Sonha é aqueles sonhos profundos. Sonho que não tem nada com nada. Mistura tudo. Aquelas coisas loucas. Quando acorda, fala, onde é que eu tô? Meu Deus, aqueles sonhos. Parece que você veio lá do nada. Parece que você tava lá no espaço, no universo e voltou pro seu corpo. Melatonina baixa. Uma hora, vocês dão uma lida em estudos científicos, em estudos científicos com a melatonina. A queda da melatonina faz com que seu corpo pare de desinflamar. Algumas alunas já vão ouvir o que eu vou falar aqui e outras já sabem o que eu vou falar aqui e outras pessoas não. Pra que que é o sono? O sono é pra desinflamar. O sono, ele é pra desinflamar o seu corpo. O sono, ele tira a inflamação. O sono, ele renova. Quem é que já dormiu com dor, cansada, quando era mais jovem, trabalhou o dia inteiro, tá com o corpo arrebentado, dorme e acorda nova, pronto, só precisava de dormir um pouco. E hoje, dorme, mas não descansa mais. Hoje, dorme, mas não descansa mais. Quantas aqui? Vai lá, deita na cama, mas não consegue descansar mais de jeito nenhum. É um cansaço que não passa. É um cansaço que nada acaba com esse cansaço. Por que que você é assim? Você acha que é porque veio uma coisa ruim em cima da tua vida? Não! É a sua melatonina. Ela caiu. E deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você tomar o hormônio que eles te indicam aí. A maioria dos hormônios sintéticos, tá, que eles te passam, é altamente cancerígeno. Tem um hormônio indicado aí na menopausa e pra outras questões de problemas hormonais, que chama de pré-marim. Ele é feito da urina de égua. Urina de égua grávida. Não adianta um tipo de hormônio que não é seu. Um tipo de hormônio que é diferente do seu corpo. Não adianta você que tá na menopausa tomar esses hormônios. Isso vai te atrapalhar. Não adianta você tomar tibolona. Vai te atrapalhar. Não adianta você tomar HCG pra você emagrecer. Que esses hormônios desregulados. Emagrece? Emagrece. Emagrece muito. Mas vai engordar de novo. Que seus hormônios estão desregulados. Aí, você observa comigo, ou você... Por isso que eu falei que essa live é muito importante. Observa a jornada comigo de uma mulher acima dos 35 anos. A maioria. Observa a jornada dela. Até os 35, ela luta com o peso e consegue manter mais ou menos. Ela vai engordando. Ela mantém. Depois, ela começa a perder o controle. A mulher que luta com essa questão de peso. Ela começa a perder. Aí, aparece um cistuzinho. Aí, espera. Aí, aparece um nódulozinho. Aí, o intestino começa a ficar mais preso. Aí, a menstruação começa a mudar. Aí, o cabelo começa a cair muito. Aí, começa a pele a dar alguma coisinha. Aí, você começa a ficar cansada. Aí, o que que acontece? Doutor, seja mais... Seja mais o objetivo. Faça jejum. Tchau. Pronto. Fui objetivo. Faça jejum. Você quer que eu seja objetivo? Eu vou falar isso nessa live. Faça jejum. Que jeito que faz jejum? Fica sem comer. Mas, vou comer o que na janela? Come coisa boa. Pronto. Fui objetivo. Agora, quem quiser ficar nessa live para aprender, enraizar, escuta cada detalhe que eu vou te falar, porque você precisa entender isso. Você tem que construir no seu cérebro. Você tem que construir na sua cabeça essa verdade. Porque construíram uma mentira aí no seu coração, aí no seu coração e na sua mente, que você aceita. Que você aceita. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te ajudar a construir cada parte dessa vida nova que você vai viver comigo. Apressadinhas. Apressadinhos. Eu vou falar de jejum e só. Eu vou falar isso tudo só para falar de jejum no final. Pode sair da live. Você aqui não quer escutar isso tudo. Tá? Agora, você que quer escutar isso tudo, eu te garanto que você vai entender o que está acontecendo com você. que é o primeiro caminho de uma transformação. E aí você toma a tibolona, você toma um tanto de hormônio, a médica te passa um tipo de anticoncepcional que é para não te dar espinha. Mas aí começam a aparecer as coisas. Um cistinho, uma coisinha, o cabelinho vai caindo. Começa a dar umas ondas de calor. Começa a dar um mal estar. Deita na cama, um calorão, um calorão. A vagina começa a ficar ressecada. Começa a dar candidíase uma atrás da outra. Começa a dar corrimento uma atrás da outra. Começa a dar infecção de urina uma atrás da outra. Você começa a oscilar muito, ou frio demais, ou calor demais, porque a sua tireoide já não funciona igual. Aí pensa comigo, mulher. Pensa comigo, mulher de Deus. Você é mãe, às vezes. Você é esposa. Você tem algum tipo de trabalho. aí começa a não ter capacidade de sustentar o que você faz. Você não tem mais capacidade de ser a mãe que você era ou que você gostaria de ser. Você começa a perder a capacidade de humor, a capacidade de tudo para ser uma boa esposa. a libido cai. O seu humor, as coisas começam a te irritar. Você sabe que você está chato. E você chora porque você não quer ser chato. Você começa a ter dificuldade de relacionamento com as pessoas que você gosta. Aí você sabe, eu tenho que fazer exercício. Você vai tentar fazer exercício, dá uma volta e já cansa. Aí você toma um litro de café para tentar ter ânimo. E aí? É normal? Aí o tempo passa. Você vai no médico. Já te passa o quê? Citalopran. Certralina. Vem lafaxina. Desvem lafaxina. É novo. É melhor. Abitriptilina. Frontal. Alprazolam. É... Vevance. Saxenda. Floxetina. Ah, você tem fibromialgia. Doloxetina. Gabapentina. Pregabalina. Aí você melhora? Não. Você piora. Você melhora? Não. Você piora. Aí o que acontece? O médico é ruim. Você muda de médico. O médico muda o remédio. Você melhora? Não. Você melhora um pouco. O que acontece? Piora tudo de novo. Fica ruim de novo. Vai pro chão de novo. Cai de novo. Aí o que acontece? Depois de cinco anos, você tá 15 quilos a mais do que você tava, mais cansada, já perdeu o marido, já perdeu a família, já perdeu o emprego, já perdeu o dinheiro, já brigou com todo mundo. A vida é isso? É essa a vida que você quer viver? É essa a vida que você quer viver? Só me responde isso. É essa a vida que você quer viver? É ou não? É essa que você quer viver? Me responde isso aqui, gente. Eu preciso te saber. É essa a vida que você quer? Então eu vou te falar uma coisa muito clara aqui. Se você não tiver uma mudança radical hoje, 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 se você não tomar uma decisão hoje, esquece. Se você não tomar uma decisão radical hoje comigo aqui, esquece. Você não vai conseguir mudar. Se essa decisão não foi tomada hoje, pode esperar o processo. Vai piorar. Olha, não é difícil pensar muito. Olha a jornada das pessoas que vivem isso que eu falei. Você tem que tomar uma atitude hoje. 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 Não é segunda. É hoje. Não é sexta. É hoje. Não é terça. É hoje. É agora. Doutor, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Você tem que mudar a rota. Você tem que converter o caminho que você anda. Você vai ter que andar por outro caminho. Mas não adianta eu te passar um milhão de coisas aqui. Eu quero te falar uma coisa que você tem que carregar a partir de hoje, pro resto da sua vida, falem bem ou falem mal. É uma coisa que vai começar a corrigir seu corpo. Tem níveis. Mas eu vou passar pra todo mundo aqui. Um hábito assim. Começa com isso. É o começo. É o primeiro passo de todo mundo. você tem que... Presta atenção. Presta atenção. Qual que é a primeira coisa? Eu vou te dar... Eu vou te dar um exemplo aqui. Você tá reclamando do lugar que você mora. Minha casa tá assim. Minha casa tá assada. Eu não gosto da minha casa mais. Minha casa tá muito ruim. Eu queria morar. Tal, tal. Aí eu vou lá e arrumo uma casa para você. Só que essa casa tava muito tempo fechada. Ela é boa, mas tava muito tempo fechada. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer nessa casa? Quando eu te chamar. Vem morar aqui. Quando você abrir a porta pra morar, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer nesse lugar que tá fechado há muito tempo? Limpeza. A primeira coisa que a gente faz pra melhorar um ambiente é a limpeza. Você sabe qual que é o seu problema? É que você tá sujando o seu corpo. Há anos. E essa sujeira no seu corpo gera sintomas. E aí, esses sintomas que vieram da sujeira, você trata com remédios. Não tem problema você usar remédios. Mas tem problema você não limpar. Não tem problema usar remédios durante um período curto. Mas tem problema, muito problema você não limpar. E você, a medicina, todo mundo, a maioria das pessoas, dão mais valor nos remédios do que na limpeza. Se você não tiver um hábito de limpar o seu corpo, se você não tiver um hábito de fazer uma limpeza diária no seu sistema fisiológico, essa sujeira vai entupir seu intestino. Essa sujeira vai entupir seu fígado. Essa sujeira vai entupir o seu sistema fisiológico. E você vai ser uma pessoa que vai viver doente. Você é uma pessoa que vai viver doente pro resto da vida. Todo dia eu gravo um vídeo no YouTube, eu gravo algum vídeo trazendo alguma coisa pra vocês de saúde. E tudo que eu falar, vocês vão ver que tem alguma coisa de limpeza. A minha missão nessa terra aqui de saúde é ensinar isso. Tem gente que acha que tá doente. Mas quando faz uma limpeza no corpo, desaparece um monte de coisa. Você que já é aluno meu, você que já fez algum tipo de desafio junto comigo, que já teve algum resultado, conta aqui o que você teve. As dores desapareceram, o intestino funcionou, a dor de cabeça sumiu, o sono melhorou. Me conta aqui, qual coisa que você já teve aqui de bom? Me conta aqui. Dores no corpo, perdeu o peso. Dor de cabeça sumiu, o intestino melhorou, tá dormindo melhor, perdeu o peso. As dores, desapareceu tudo de mal. VNC, eu melhorei o sono. Melhorei o sono. Intestino regulou. Olha aqui, o tanto de melhora. Por que que essas pessoas tiveram esses resultados? As dores desapareceram, o meu intestino tá normal. Limpeza no meu intestino, perdeu 7 quilos. Olha aqui, TPM subiu, dor passou. Você sabe de onde que vem esses resultados, gente? De uma limpeza. De uma limpeza. Se você tiver sujeira no seu corpo, você vai ter sintomas. As dores acabaram, o intestino desinflamou. Candidíase. Nossa, o que eu tenho de depoimento de candidíase de repetição, gente? Some, some. Sabe por quê? Cisto de mama sumiu. Vocês estão lendo aqui ou não? Você tem que aprender a limpar o seu corpo da sujeira. Você tem que aprender a lavar o seu corpo. A fazer uma limpeza no seu corpo. Doutor, então me fala, o que que limpa o meu corpo? Primeira coisa pra você limpar qualquer coisa na vida. Você precisa de quê? De água. Primeira coisa pra você limpar na sua vida. É o quê? Água. Sem água, você não limpa nada. Então a primeira coisa, a gente tem que beber água. Água. Você tem que beber água. Sem água, você não limpa. Segunda coisa. Você já percebeu quando você fica doente, ou quando seu filho fica doente, ele perde a fome. Por que que ele perde a fome? Que o corpo tá mandando parar de comer. Por que que o corpo manda parar de comer? Ele paralisa suas enzimas digestivas pra trabalhar na sua imunidade. Você tem que comer menos. Doutor, eu não consigo comer menos. Por que te falaram, a indústria pôs isso, que tem que comer de 3 em 3 horas. Comer de 3 em 3 horas é um tipo de estratégia. Se você comer pesado e tudo selecionado, distribuído, carboidrato, proteína, gordura, e na quantidade funciona. Sabe qual que é o problema? Quantas pessoas que você conhece que consegue fazer isso? São poucas. Ou é o nutricionista, ou é o paciente dele, ou é uma pessoa que quer mudar o shape. Que quer ficar definida, trincada, academia. Tem nada de errado. Mas a maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas estão com os hormônios desregulados. Como que ela vai conseguir fazer isso? É que nem você pegar uma pessoa viciada em bebida. E falar pra ela, ó, não para de beber não. Toma um copo por dia de pinga só. Ela não vai conseguir. Ela tá toda desregulada. Essa pessoa que bebe dopamina, gaba, ela tomou um e se abriu. Você não vai conseguir fazer isso. Então qual que é o passo que você tem que sair hoje dessa live aqui? O primeiro passo que você tem que sair dessa live hoje é jejum. Jejum. E água. Você precisa de fazer pelo menos 12 horas de jejum. Você precisa de tomar pelo menos 2 litros, 3 litros de água por dia. Isso é pra você começar a limpeza do seu corpo. Isso tem que ser um hábito diário na sua vida. O que eu quero deixar pra vocês, se eu hoje fosse sair dessa terra, se Deus me levasse hoje daqui. E Deus falasse, você quer deixar alguma mensagem? Eu queria deixar essa. Eu queria que todos os meus seguidores soubessem a importância do jejum. Eu queria que todo mundo nessa terra entendesse que se Jesus, que foi o maior homem que já existiu aqui, que venceu todas as tentações, todas as compulsões, todos os desafios, ele fazia jejum. Por que que você não quer fazer jejum? Você acha que jejum é só espiritual? Jejum é muito mais do que isso. Jejum é cura pro nosso corpo. Seu corpo, ele cura quando ele faz jejum. Você já viu quando você dorme de um jeito? Às vezes você acorda do outro dia, você acorda ótimo. Por que você dormiu e fez jejum? É assim. Se você não aprender, mulher, escuta. Isso tudo que eu falei aqui. Você tem que limpar seu corpo ou vai piorar. Você tá me entendendo ou não? Se você não tiver o hábito de limpar, por antequato, não quebra. Se você não tiver o hábito de limpar seu corpo todos os dias, essa sujeira vai aumentar. Essa sujeira tá debaixo do tapete. A única coisa que tira essa sujeira debaixo do tapete é o jejum. Se não tiver jejum, essa sujeira não sai debaixo do tapete. Ela não vai sair debaixo do tapete. Doutor, qual que é o meu tapete? Fígado, rim, intestino, estômago, útero, seio, cérebro. As toxinas vão juntando ali. E aí as toxinas vão soltando substâncias, vão mudando. Vão mudando a sua fisiologia. Quando você faz jejum, você lava essas toxinas. Quando você faz jejum e bebe água, bastante água, você começa a limpar essas toxinas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando você limpar seu corpo, você já vai ver que você vai desinchar. Você já vai ver que você vai acordar diferente. Você já vai ver que tem uma esperança, que tem um caminho ali na frente. Você vai começar a fazer o caminho de volta. Você está fazendo isso, ó. Você vai começar a voltar. Você vai começar a voltar. Você vai começar a andar num ritmo totalmente diferente. Se você não começar isso, desculpa. O seu Purã... O seu Purã vai aumentar a dose. Sua centralina vai aumentar a dose. Sua fluoxetina vai aumentar a dose. Seu Rivotril vai aumentar a dose. Tudo isso vai aumentar a dose. Não tem jeito. Você tem que começar hoje. Hoje. Faz um contrato com você mesmo aí. Faz um contrato. Hoje eu vou começar a preocupar realmente comigo. Às vezes você está preocupando com todo mundo. Mas menos com você. Não adianta. Preocupa com você hoje. Preocupa com você agora. Preocupa com você agora. Preocupa com você nesse momento. Preocupa com você hoje. Começa a ter uma decisão na sua vida agora. De uma limpeza diária no seu corpo. Leva o jejum para a sua vida a partir de hoje. Leva a garrafinha de água do seu lado a partir de hoje. Aqui é o primeiro passo. Aqui é o primeiro passo. Você entendeu até aqui ou não? Você entendeu até aqui? Existe uma jornada muito maior do que o jejum e do que um pouco de água. Mas essa é o primeiro passo que você nunca mais pode deixar de fazer. Doutor, qual que é o jejum básico? Faça 12 horas. Faça 12 horas de jejum. Doutor, o senhor faz 12? Não. Tem dia que eu faço 24 horas. Por exemplo, no dia de amanhã eu vou fazer 24 horas. Eu quero fazer uma limpeza mais profunda. Vou fazer um jejum de 24 horas. Depois eu vou tirar tudo de carne vermelha. Não vai ter carne vermelha. Dois, não, doutor. Mas você faz isso aí sempre? Não. Eu faço isso quando o meu corpo precisa de uma faxina maior. Entendeu? Então aí eu tenho as estratégias. Mas você que não quer se tornar aluna. Ah, doutor, me passa uma coisa simples. Leva isso para a sua vida aqui. Jejum de 12 horas e 3 litros de água por dia. Jejum de 12 horas e 3 litros de água por dia. Isso aqui já vai ajudar. É como se tivesse um incêndio numa floresta e você estivesse apagando. O ganhador do Nobel de 2019, 2018, 2019, um japonês mostrou o poder do jejum intermitente no sistema imunológico. Quando você faz jejum, você aumenta o seu GCMAF. Quando você aumenta o seu GCMAF, você aumenta a produção de macrófago. Quando você aumenta a produção de macrófago, se é combate câncer, cisto, mioma, nódulo, gripe, resfriado, doenças, através do jejum. Através do jejum. Então, eu deixo isso para vocês aqui. Eu deixo isso para vocês aqui, de básico hoje. Jejum e água. Jejum e água. Isso aqui leva para a sua vida. Doutor, e mais me ensina, mais me ensina esse jejum de 24 horas que você está falando. Então, nós fechamos as vagas para o nosso curso H7. O que é o curso H7? É um curso para regular os seus hormônios. É um curso de sete semanas que a gente trabalha na limpeza e na regulação hormonal, que é o H7, tá? H7 metabólico. O que é isso? Isso tudo que eu te falei aqui é fruto de um metabolismo lento. O que é um metabolismo lento? Um metabolismo lento é quando as reações do seu corpo estão funcionando devagar. Quando as reações do seu corpo estão funcionando devagar, o que acontece quando essas reações estão baixas? As reações, quando estão baixas, vai produzir menos progesterona. E aí, seu cabelo cai. Seu colágeno para de ser produzido na mesma quantidade. Sua pele começa a ficar batida. Começa a ficar cansada. Quando os seus hormônios caem, a gordura para de ser usada como energia e começa a juntar onde? Ali na sua cintura. Começa a juntar em lugar que você não quer. O que é isso? Hormônio baixo. É o que a gente chama de gordura que é teimosa. Ela não sai. Por que muita gente não tem diabetes e depois desenvolve o diabetes? Para de metabolizar açúcar. Aí começa a aparecer mioma, começa a aparecer nódulo. Começa a aparecer tudo junto. O que você tem que fazer? Você tem que adaptar o seu corpo. Você tem que desintoxicar o seu corpo. Limpando ele. Se você não faz esse processo de limpeza, você não desinflama nunca. E um corpo inflamado faz tudo isso que eu estou falando aqui. Reduz esses tipos de hormônios. No H7 metabólico, o que é esse curso? Esse curso eu peguei o que eu fiz no consultório com as minhas pacientes, com as minhas milhares de pacientes que tiveram uma vida transformada. Eu não conseguia mais atender aquele tanto de gente. Eu desenvolvi um método que eu fiz ali para que todas tivessem acesso no curso H7. Então mesmo o que eu fazia com aquele paciente, com aquela paciente ali, de dois meses, de quatro meses, eu sintetizei e coloquei no H7. Com sete semanas. Na primeira semana, você desintoxica. Na terceira semana, você desinflama. Na segunda semana, você desinflama. Na terceira semana, você começa a queimar excesso de gordura e você começa a regular hormônios. Aqui, na regulação de hormônios, teu corpo não consegue ficar inchado mais. Aqui, na regulação de hormônios, a sua serotonina começa a subir, o seu gaba começa a subir e a sua melatonina começa a subir. Aí começa a regular. Se você não andar para frente, minha filha, você vai andar para trás. Se você não impor hábitos saudáveis na sua vida, se você não colocar hábitos que constroem saúde, você vai continuar destruindo a sua saúde. A menopausa não vai te perdoar, a depressão não vai te perdoar, a obesidade não vai te perdoar. O seu metabolismo não vai te perdoar de jeito nenhum. Não vai. Por que que eu criei esse tipo de curso que já transformou milhares de pessoas? Para trazer o metabolismo de volta. Esse método que a gente desenvolveu depois de atender milhares de pessoas e de transformar milhares de pessoas, ele foi justamente para fazer isso. Acelerar o seu metabolismo. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo, ele começa a cair, a cair, a cair, a cair. Doutor, mas o senhor não falou que esse jejum e que um pouquinho de água já vai me ajudar? Vai te ajudar, vai ser como se fosse uma pequena limpeza. Você vai limpar só com aquela vassoura, passar uma vassoura. Agora, às vezes, não é só essa vassoura. O seu chão está impregnado. O seu esgoto está impregnado. A sua tireoide não está funcionando mais. O seu intestino não funciona mais. Seus hormônios não funcionam mais. E aí, o que acontece? Você não tem força para mudar. Você não tem força para recomeçar. Se você não fizer uma faxina metabólica, se você não fizer uma desinflamação de dentro para fora, começando lá no seu intestino, desculpa, você vai tomar remédio o resto da sua vida. Bom, dúvidas, ó, dúvidas, vocês vão lá no site, tem o símbolo do WhatsApp. É só clicar lá. Nós temos pessoas do mundo todo. Você pode ser dos Estados Unidos, da Itália, do Japão, qualquer lugar do mundo, tá? Gente, renove a esperança de vocês. Renove a visão de vocês. Renove o coração de vocês. Renove as escolhas de vocês, tá? Renove. Renove a vida. Não aceite ficar andando no velho, no velho, no velho. Não fica no passado, não vai para o futuro. Viva o agora, o presente. Vamos viver o novo. Vamos viver recomeçando. Vamos viver uma nova jornada juntos. Ó, o site está abaixo aqui, tá? Garanta a sua vaga. Tá certo? Ó, beijão. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida, o caminho de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. É o sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Porque achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas. Devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá 4 mentorias, um protocolo de 4 semanas para você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá 4 semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar 4 semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne e fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo para a sua tireoide, para a sua progesterona, para a sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso. Eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.